Muito bem, hoje nós vamos ver um tópico que complementa o que nós vimos sobre gravitação. Nós vamos falar um pouco sobre a energia potencial gravitacional. O que é essa energia potencial gravitacional? Bom, nós aprendemos lá atrás energia potencial, não foi? A energia potencial é quando você tem uma força conservativa e, portanto, você pode lidar com o problema como essa energia presente e convertendo-se em outras formas de energia. No caso do campo gravitacional, obviamente, nós sabemos que a energia potencial gravitacional ocorre devido ao trabalho que a força peso faz, que a força gravitacional faz sobre os objetos que estão no campo gravitacional e ela vai se converter em movimento mais cedo ou mais tarde. Muito bem, nós aprendemos que a força gravitacional, nós temos uma força gravitacional, se você tiver uma massa, ela é sempre atrativa e ela, se tiver uma massa, uma massa grande, M, né, atraindo uma massa pequena, M, então, nós estamos olhando aqui a força que se faz tanto na grande quanto na pequena e nós aprendemos que ela é radial, portanto, é chamado força central, né, e negativa, quer dizer, sempre é atrativa. Então, hoje, nós vamos imaginar que nós temos aqui um planeta ou alguma massa grande que vem e gera em todo esse espaço um campo gravitacional, quer dizer, qualquer massinha M colocada em qualquer lugar aqui vai estar sujeito a essa força. E essa massinha M vai realizar uma trajetória aqui no espaço, mas ela vai estar sempre sujeito, né, se nós tivermos um centro de força lá atrás, então, esse centro de força tem um raio e esse raio pega essa partícula e ela vai se deslocar. Quando ela se desloca, ela tem que se deslocar em uma direção específica, então, ela determina uma trajetória e essa trajetória é composta de pequenos DLs. E como existe aqui uma força gravitacional, a força gravitacional, como eu escrevi ali, existe, e ela está aqui, sempre na direção radial, isso não quer dizer que o objeto tem que se movimentar na direção radial, né? Não, nada disso. Mas a força, notem, depende apenas da posição radial. Então, essa força fará sobre esse objeto um trabalho. Quando esse objeto deslocar de um DL, obviamente, haverá um trabalho realizado, e esse trabalho realizado, ele, se você mantiver determinadas características, significa uma variação da energia potencial gravitacional, como nós vimos anteriormente. E esse trabalho é menos a força escalar DL. Tá certo? Isso é uma variação da energia do corpo devido à atração gravitacional. Muito bem. Então, quando esse corpo se desloca, há uma variação, essa força é radial, portanto, não importa qual direção que ele escolha andar, ele sempre estará. Tá certo? Isso aqui, quando eu colocar essa força aqui, isso aqui dá G, E, mão, E, minho, sobre R², DR, né? Porque tem dois menos, que é uma força atrativa, e depois, o DL, não importa que direção está, a hora que você fizer o produto escalar com a força, somente o deslocamento na direção R é que importa. Tá certo? Bom, então isso mostra que a força gravitacional, trabalhando sobre um objeto que está se deslocando aqui, num campo gravitacional, gera variação, né? O trabalho dessa força gera o que nós chamamos de uma variação de energia potencial gravitacional. Muito bem. Se eu quiser realmente saber aqui, quanto que é a variação dessa partícula, quando se desloca de um ponto ao outro, eu teria que ter um referencial, né? Então, se eu quiser associar a um ponto do espaço, um valor da energia potencial gravitacional, de tal maneira que, quando ele se desloca, ele vai chegar num outro ponto, e só a variação da amplitude do raio é que vai dar a variação da energia potencial, não é verdade? Muito bem. Se eu quiser saber quem é esse valor absoluto, eu tenho que vir com o referencial. E o referencial, normalmente, a gente chama que isso aqui é zero, quando não há mais ação da força, portanto, é em R tendendo a infinito. Então, quando R vai lá no infinito, é quando essa massinha M escapa da força gravitacional dessa outra grande massa, M maiúsculo. Então, o meu zero de energia potencial está no infinito, tá certo? E, em qualquer ponto, existe uma energia potencial finita que nós vamos determinar. Então, quando o corpo se deslocar lá do infinito, onde ele tem energia potencial zero, e chegar até um ponto que está a uma distância R dessa massa, ele vai adquirir uma energia potencial 1 de R. Bom, se eu sei essa expressão, a integral dela me dá. Portanto, eu posso escrever que a integral do infinito até uma posição genérica R da força do DU, que nada mais é do que G, emão, eminho, dividido por R quadrado, DR, é igual a U de R menos U do infinito, que eu chamei de zero, porque lá não há força gravitacional. Portanto, não há trabalho naquela região do espaço, quando eu estou muito longe da massa. Muito bem. Essa integral é uma integral fácil de ser realizada, tá certo? Então, eu vou fazer essa integral para mostrar para vocês que o U de R, que é essa integral aqui, já que eu defini no infinito, vai dar zero mesmo, né? Então, essa integral é fácil de ser feita, porque ela é R a menos 2, isso dá R a menos 1, né? É menos, na frente, portanto, o U de R é igual, fazendo essa integral, que é trivial, a menos G, emão, eminho, dividido por R. Então, quando você tem um campo gravitacional, em qualquer ponto desse campo gravitacional, você tem associado a ele uma energia potencial. Nós, lá atrás, estávamos associando a energia potencial com o produto da força peso pela altura. Só que agora não dá mais para fazer isso, porque a força peso, ou a ação gravitacional sobre uma massa, está variando com a posição. Portanto, você tem que fazer integral da maneira que nós fizemos. O importante é que em cada ponto do espaço está associado uma energia potencial. E se eu tenho uma energia potencial, eu posso, de alguma maneira, estudar o movimento dos objetos num campo gravitacional, utilizando conservação de energia. Eu tenho a energia total como sendo a energia cinética, mais a potencial, está certo? E, dependendo do valor da potencial ou da cinética, o corpo vai se comportar de uma forma diferente aqui no campo gravitacional. Muito bem, então, essa é a energia potencial gravitacional que nós temos. E agora, o que eu queria fazer é o seguinte, vamos lidar com um problema, um problema simples. Vamos imaginar que você tem um objeto, existe aqui uma massa de referência, existe um objeto se deslocando aqui, está certo? Em algum lugar lá do espaço, existe um objeto de massa eminho se deslocando. Obviamente, esse objeto tem uma energia cinética, porque nós vamos associar ele a uma velocidade, vamos botar um vetorzinho pequenininho aqui, então, ele tem associado a ele uma velocidade e tem uma posição na presença do campo gravitacional. Isso significa que a energia total desse objeto, ela é, lembre-se que a força central, força gravitacional, ela é uma força conservativa, né? Se você vai a favor, ela dá energia cinética. Se você vai contra, ela tira energia cinética. Muito bem, a energia total desse corpo é meio de mv quadrado mais a energia potencial, menos g, e mão eminho sobre r. Essa é a energia total do corpo. E dependendo do valor dessa energia, nós podemos ter diversas situações interessantes. Por exemplo, imagine que essa energia, essa energia, ela, esse termo é positivo, não é? E esse termo é negativo. Portanto, pode ser que o termo cinético vença o termo gravitacional, e pode ser que não, pode ser que o termo gravitacional vença o termo cinético. Portanto, essa energia, ela pode ser maior que zero, ou ela pode ser menor que zero. A energia desse objeto, nesse campo gravitacional. Quando a energia é maior que zero, significa que a parte cinética venceu a parte gravitacional. O objeto não está preso a esse campo gravitacional. Então, não há uma órbita desse objeto nesse campo gravitacional. Ele tem o que nós chamamos regime de espalhamento, não ligado. Então, aqui, nós dizemos que não há trajetória ligada. Então, o corpo, ele vem, passa próximo desse objeto que gerou o campo gravitacional, e vai embora, né? Então, seria o caso de algum cometa que, eventualmente, passa aqui pela superfície da Terra, ou do Sol, né? Mais do Sol. E ele vai embora para sempre. Você nunca mais vai ver esse cometa. Porque ele estava lá no infinito, tinha uma energia cinética lá, ele veio, ganhou energia potencial, mas ela não consegue vencer. Então, aqui é quando não há trajetória ligada. Ele veio, essas são as chamadas de estados de espalhamento para esses movimentos. Quando a energia é menor que zero, bom, aí o campo gravitacional venceu a parte cinética. Aí, o que acontece é que, há sim trajetória ligada. Então, esse é o caso dos planetas. Se você pegar essa energia total de todos os planetas ao redor do Sol, a energia total é menor que zero. Menor que zero, por quê? Por quê? Porque está ligado, ele está numa trajetória ligada ao redor do Sol, porque o campo gravitacional vence o campo... Claro, tem umas condições interessantes para ele poder, de alguma maneira, manter a sua trajetória aí, né? Mas, é assim que acontece. Quando você tem cometas que vão e vêm, como o Halley e assim por diante, ele vem e vai voltar. Então, ele tem uma energia total, embora ele venha e vai visitar outras regiões do sistema solar, eu sei que a energia total dele é negativa. Então, ele vai voltar. Tanto é que se prevê, mais ou menos, ele tem uma trajetória que ele vem e volta, e a cada 70 e alguns anos, aí, ele volta. Como tem outros cometas que voltam em períodos diferentes. Muito bem. Então, o conceito de energia potencial gravitacional, ele é bastante útil nessa situação. Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui. Agora que nós aprendemos isso, nós vamos fazer algum exemplo aqui sobre a energia para concluir essa parte. Eu falei para vocês que ou um corpo escapa do campo gravitacional se tiver energia maior que zero, ou ele fica preso no campo gravitacional se tiver energia total menor que zero. Quando ele está com energia igual a zero, ele está na eminência. Ele vai escapar no limite. Ele só vai zerar lá no infinito. Está certo? Aí é quando é zero. Muito bem. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos fazer dois exemplos bem rápidos. Um primeiro exemplo é um... Eu estou aqui na superfície do planeta Terra, ou em outro planeta qualquer, que tem um raio R, e da superfície, esse planeta tem uma massa M, é jogado radialmente, poderia ser de outra forma, mas não vamos confundir aqui, um objeto com velocidade V zero. E eu quero que esse objeto desapareça, nunca mais volte. Quer dizer, eu quero que o objeto escape da atração gravitacional. Então, eu tenho que exigir que a energia total seja maior que zero. Maior ou igual, né? Melhor das hipóteses. Portanto, meio de M, V zero quadrado, menos G, é mão, M. Sobre o raio do planeta, tem que... Essa é a energia total que ele tem aqui. Isso tem que ser maior ou igual que zero. Está certo? Para que quando chegue lá, quando isso aqui desaparecer, ele ainda tenha um termo aqui, positivo, capaz de mantê-lo afastado. Se for zero, ele para lá no infinito e fica lá. Muito bem. Então, isso nos dá a chamada... Isso aqui é uma conta fácil de ser feita. Passa esse termo para cá. E você obtém que se V zero for maior ou igual a raiz quadrada de 2GM sobre R, o corpo escapa. Portanto, essa é a chamada velocidade de escape. do corpo no campo gravitacional. Com tal velocidade, o corpo lançado vai escapar do campo gravitacional pelas condições que eu já expliquei para vocês anteriormente. Muito bem. Esse é um exemplo, né? É um exemplo que normalmente se precisa saber para saber qual é a velocidade de escape, etc. Você pode aí fazer um exemplo numérico para saber qual é a ordem de velocidade de escape de um objeto do Sol ou de um objeto da Terra e assim por diante. Normalmente, há átomos capazes de ser ejetados de um campo gravitacional e chegar a outros lugares. Muito bem. Então, esse é um exemplo. Agora, eu vou pegar um outro exemplo elaborado um pouquinho mais, mas vou deixar para vocês como exercício. E esse outro exemplo é o seguinte. Um corpo é lançado verticalmente da Terra com V0 menor do que a velocidade de escape. Então, corpo lançado com V menor do que a velocidade de escape. Então, tem aqui a superfície do planeta tem o raio tem a massa dele e ele é lançado verticalmente com uma velocidade V e eu já sei que V é menor do que a velocidade de escape. Portanto, se a velocidade V é menor do que a velocidade de escape ele não vai conseguir escapar. Ele vai ficar não é? Ele vai ficar preso. A energia total, nesse caso que é igual a 1.5 de M vezes V quadrado que é a velocidade que você lançou menos Gm é M dividido por R1 essa é a energia que ele tinha antes. Essa energia ela é menor que zero e ela esse corpo vai subir até um determinado ponto da trajetória uma determinada altitude que vai ser dada pelo Rmax. ele vai atender ele vai subir até o ponto onde ele não tem mais movimento e tem um ponto de trajetória máxima que é a maior altura que ele vai atingir. Dessa equação você tira quem que é o Rmax que é a altura máxima que um corpo vai atingir ao ser lançado da superfície da Terra e esse Rmax aqui ele tem um valor ele vale 1 sobre o raio da Terra menos meio de faça as contas em casa da velocidade que foi lançado dividido por Gm tá certo? tudo isso a menos 1 e obviamente o fato esse termo aqui ele será positivo e você vai ver que quando ele se aproxima de zero esse cara vai se aproximando do infinito vai ficando que ela vem mais longe está se aproximando do fato dessa energia está adquirindo um valor zero que não é um um objeto ligado a esse campo gravitacional muito bem então nós aprendemos um pouco o conceito de energia potencial gravitacional que é extremamente útil em muitas aplicações que a gente vê em todos os exemplos em todos os exercícios dos diversos livros que a gente pode usar para estudar até lá